Mano, eu já... Ai, meu Deus! Não dá pra passar aqui! Não dá pra... Fala, galera! Aqui é o Wack trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui de volta no jogo Piggy do Roblox, né? Cês lembram? Da Peppa Pig, aqui, pá. E acabamos pegando a mesma fase, não fui eu que escolhi, tá bom? Mas estou jogando com os meus inscritos aqui, ó. Moondreams tá aqui, a Coelhinha, o Zedo e a Mimar, tá? É, pode ser que... Ó, é um inscrito... Eita, capotou aqui! É um inscrito também que tá de monstro, então vamos ficar atentos aqui, ó. Vamos ficar atentos. Será que vai querer ficar me matando? Ai! Não, 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 sacanagem, sacanagem. Corre, corre, corre. Um já morreu. Meu Deus do céu. Mano... Ih, morreu outro? Ih, rapaz. Complicado isso aí, hein? Dois já morreram... Pera, pera, pera. Pera, não, 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 não. Calma, corre, 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 corre. Sai, sai, sai de mim, sai de mim. Sai! Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Calma, eu vou descer aqui. Calma. Pega isso aqui. Ai, dá pra... Ai, coloca armadilha. Meu, eu não sabia que dá pra colocar armadilha. Os bichos colocam armadilha. Mano, já morreu duas pessoas já, mano. Já morreu duas pessoas. Vamos pôr isso aqui aqui. Ah, que legal. Não tem nada aqui. Meu, não tem nada aqui. Tá bom. Então tá, continuemos. Tem coisa daquele lado ali, ó. Na verdade, eu deveria ter pego o atalho, né? Mas tudo bem. Deixar aqui fechado. O bom é que agora aqui tá liberado, né? Essa parte aqui tá liberada. Se qualquer coisa der, é só eu... Entendeu? Aí eu tenho um outro caminho aqui. Eu só tenho que tomar cuidado com... Com aquele negócio. Ai, meu Deus. Fecha, fecha, fecha. Corre, corre, corre. Sai da frente. Ah. Se tá de sacanagem que o bicho passa pelo verde. Nossa, não sabia, mano. Eu quase morri ali. Calma aí. Ih, tá escondido aqui, rapá? Passei, passei. Driblei. Driblei e fui. Driblei e fui. Olha só, mano. Marotando a armadilha ali, mano. Tá. Tem a chave vermelha aqui. Tem uma chave de fenda aqui. Não é chave de fenda. Não lembro. Eu vou colocar isso aqui, aqui. Né? Já foi um. Se a gente prender ali, o que que acontece, será, hein? Será que depois de um tempo sai ou a gente fica preso pra sempre? Nem justo se for pra sempre, né? Ah, tá. Eu preciso... Eu preciso lembrar onde tá as coisas, entendeu? Por exemplo, eu achei uma chave vermelha, certo? Então, a chave vermelha vai ser pra quê? Isso aqui, por exemplo. É pra aquela chave de fenda. Então, eu já sei onde tá a chave de fenda. Eu vou lá buscar. Já sei onde tá. Tá por aqui, ó. Cadê? Eu sei que tá por aqui. Eu esqueço aonde, mas... Tá por aqui. Bicho lá, bicho lá, mano. Ai, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Sai, 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 sai. Ok. Ele deu a volta. Eu vou subir aqui, mas vou ficar atento com ele. Porque assim... Ah, tá. Aqui é o martelo. Eu vi a chave de fenda, mas assim... Ai, tá ali. Ai, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Só que, porém, contudo... Todavia, entretanto, não estou me recordando onde. Ai, ele pode passar ali. É um problema. Mano, eu tô sozinho nisso aqui? Eu tô sozinho? Ai, ele tá atrás de mim. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Fecha isso aqui. Corre, 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 corre. Não dá pra subir. Ai, achei que dava pra subir. Mano, o bicho pegou. Não dá pra o bicho pegar, né? Não dá pra o bicho pegar. Ai, que legal. Ele me viu. Mano, ele não sai da minha cola, mano. Saiu. Foi só falar, hein. Foi só falar. Ai, não é possível esses bichos que ficam me atormentando, galera. Martelo. Mano, eu já... Ai, meu Deus. Não dá pra passar aqui. Não dá pra... Eu jurava que dava pra pular. Eu jurava que dava pra pular. Não acredito. Bom, tá começando outra aqui. Temos, por enquanto, quatro jogadores. Opa, entrou mais alguém? Tem uma galera entrando aqui, ó. Mas a gente, ó. Olha lá. Cinco pessoas, beleza. Eu quero escolher um outro mapa. Seis pessoas? Sete pessoas? Caramba. Cabe tanta gente, sim? Vamos escolher, galera. Outro mapa. Vamos escolher capítulo... Quatro. Ou... Ou um. Sei lá. Sei lá. Só não quero que seja o dois de novo. Porque o dois a gente já jogou, entendeu? Então eu quero jogar outro mapa. Vamos lá. Vai ser um player só. A minha votação, né? Pelo menos. Tem bastante gente agora. Agora sim, mano. Agora vai ser da hora, mano. Vamos lá. Eu acho que... Eu acho que... Que todo mundo vai conseguir participar normalmente. Vamos lá. Beleza. O monstro é o... É um jogador. É o GoodBlack47. Tem que tomar cuidado com ele, mano. Quem tá com nós aqui, ó. Blank Car, Coelhinha, GoodBlack, Mimar e Moondreams. E o JVBR20. Vamos lá. Ih, rapaz. Aqui foi o último lugar que foi visto o porcão. O que aconteceu? Estamos presos. Ok, estamos presos. Peppa Pig, pra variar. Simbora, galera. Simbora. Simbora. Eu não sei com que passa isso aqui. Então a gente vai precisar entender também. O outro lá eu até manjava um pouquinho, entendeu? Mas também não manjava 100%. Estou com uma chave verde. Preciso encontrar aonde? Eita, peraí. Aqui, ó. Aqui? Boa. Já pegamos o primeiro lugar. O bicho acordou. É agora. Pior que eu não sei nem onde o bicho tá. Entendeu? Perigoso isso aí, mano. Perigoso. Tem uma coisa aqui em cima? Não. Tá. Eu tô com uma chave vermelha. A gente precisa procurar algum lugar. Cadê o bicho? Não tá aqui, né? Ó, aqui é ciano. É uma chave de cor ciano. Consigo pular por aqui? Não, não consigo. Que susto, rapá! Aqui? Consigo? Não, não consigo nada aqui também. Então tem que tomar cuidado, porque... Impressão minha ou eu vi o bicho? Eu vi o bicho mesmo. Corre, corre. Vamos ver se ele não vai vir pra cá. Não, não veio. Tá. Pra onde eu vou? Ele tá pra lá, ó. Vou vir pra cá. Não, aqui é onde eu tava. Tá bom. Eu já vi que eu vou me perder no mapa, né, galera? Já vi que eu vou me perder um pouco no mapa. O bicho preso ali, ó. Será que ele não tá movendo teu nariz, rapá? Clica na porta. Ele não tá clicando na porta. Ah, agora abriu. Ih, ó lá. Tô observando. Opa, aqui! Abre. Ok. Opa! Ah, pegaram. Tudo bem. Pegaram, pegaram. Tá na mão de alguém aí, ó. Tá na mão de alguém aí pra abrir a porta. Agora tem que... Beleza. Ah, mas tá... E aí? E aí, porcão? Vai ficar aí? Ah, não, não, não. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Calma. Simbora, 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 simbora. Vai ficar guardando lá, será? Gente, é aqui, ó. Aqui, ó. A porta aqui, ó. Isso. Pera, pega, pega essa chave. Pega essa chave aqui, ó. Peguei. Peguei, 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 peguei. O que que eu preciso aqui? Arrumei? Arrumei? Eu não sei o que eu fiz. Ah, mano, eu me enchi em alguma coisa aqui. Agora, no que que eu não sei? Mas eu vou ficar com isso aqui na mão. Eu não sei se mexeu em alguma coisa. Mas... Tá, preula. Bruleza. Ah, ele tá colocando as armadilhas no chão. Armadilha no chão. Tem que ficar esperto com isso. Ó, a armadilha do lado aqui, ó. E aqui tem que colocar... Aqui, ó. Pronto. Beleza, já foi uma coisa. O que que vai precisar daqui? Dois martelos. Vai precisar de martelo, galera. Meu Deus, o bicho lá. Sai, 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 sai. Aonde... Onde eu posso ir agora, será? A gente precisa do martelo. Será que alguém pegou o martelo e eu não vi? Cadê? Mano, eu tô da hora, eu volto pro mesmo lugar. Peraí, ele tá ali. Eu queria ir pro andar de cima. Opa! O cara tem um cartão. O cara tem um cartão ali, ó. Tem um cartão. Eu quase... Ai, mano do céu. Tem... Mano. Tem... Ih, foi pego ali. Moon Dreams, não! Ok, leva um tempo, mas sai. Beleza. O bicho tá muito guardando ali, ó. Muito, muito guardando ali. Mas eu acho que a gente consegue, hein. Eu acho que dá pra dar um olézão nele, assim, e... E passar. Só que, assim, a gente precisa... Arranjar as outras coisas que faltam. Onde é que tá? Opa! Aqui é um lugar que eu não fui ainda. Opa! Aqui, ó. Pronto. Peguei. Agora a gente precisa subir. Vamos subir, vamos subir. Ai, que susto, rapá! Tá bom, o bicho tá lá embaixo. Vamos na calma, vamos na calma. Agora eu posso pôr isso aqui, aqui. O que que tem aqui? Tem que ter alguma coisa aqui, ó. Opa! Ah, eu vou ter que pegar o negócio de volta lá. Alguém pegou? Alguém pegou? Tá no banheiro lá, onde eu peguei a tábua. Aqui tem uns lasers. Tá, eu vou ter que voltar lá, então. O brilho foi esse, meu Deus. Tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos na calma. O banheiro é onde? É aqui, né? Nesse canto aqui, será? É, nesse canto aqui. Tá aqui a chave. Boa! O medo é se alguém pegar e perder, entendeu? Isso que é o meu medo. Mas dá pra ir agora. Ok, a gente tem lá em cima a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo. De mexer na chave aqui, ó. Aí, com isso aqui, vai liberar os lasers daqui, eu acho. Exato. Aí, ó. Tem as engrenagens pra pegar aqui. Ela pegou. Ok. Eu sei onde você tem que ir. Eu sei onde você tem que ir. Deixa eu só me localizar aqui. Bora, Moon Dreams. Eu acho que eu sei onde você tem... Que susto, rapá. A gente tem que ir lá fora. Só que pra ir lá fora... Ai. Calma. Fechei. Porque o porco talvez ia pegar eu. É aqui, ó. Aqui que é o lugar. Cadê Moon Dreams? Moon Dreams. Você tem que vir aqui. Cadê? Cadê? Acho que já passaram o cartão ali. Tá open, né? Ela tem que vir aqui, ó. Ih, o porcão ali, mano. Ai, matou. Matou quem? Matou quem? Quem morreu? Vou perguntar aqui. Quem morreu? Pera. Pera. Moon Dreams. É aqui embaixo. É aqui embaixo. Cadê você? Cadê você? Preciso dela. Preciso das engrenagens. Preciso das engrenagens, mano. Eu tô embaixo, ela falou. Vem do lado de fora. Ai, três minutos. Galera, cadê ela? Cadê a engrenagem? A gente precisa da engrenagem. Aqui. Atrás, atrás, atrás. Ai, ela passou reto. Corre, corre, corre. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Ai, ai, ai. Ela deu a volta. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Aí. Usa aí. Usa aqui, ó. Usa aqui, usa aqui. Usa aqui. Usa aqui. Abriu. O que que abriu? Essa parte aqui, ó. Abriu um porão. Eita. Chave roxa. Ai, você tá de sacanagem. Porque aqui tem... Preciso de uma chave roxa. Onde a gente tá? Onde a gente tá? Tem uma chave dourada aqui. Ah, mas calma aí que eu lembro de alguma coisa... Opa. Mais pra baixo. Laranja? Nossa, já tinham vindo aqui. Eu não sabia. Cadê o bichão? Eu não achei o caminho pra cá. Meu Deus. Agora que eu vi onde é, mano. Agora que eu vi onde é. Tá, eu tô com uma chave... Dourada. Ih, eu travo aqui, ó. Tô com uma chave dourada. Mano, aonde tem uma chave roxa? A gente precisa urgente de uma chave roxa. Não sei aonde tá. Ai! Ai, 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 ai. Ai. Dei a volta nele ali. Tô nem aí. Aqui. Mano, não tem... Não, tem algum lugar pra usar essa chave. Eu tenho quase certeza absoluta. Quase. Ah, não. Eu não acredito que a gente vai perder isso aqui de novo, galera. Opa! Quebrou? Quebrou? E agora? Precisa da chave cinza. Pra abrir a porta. Eu acho que é uma da saída, galera. Não sei se tem mais de uma. Chave cinza. Aonde tem chave cinza? Aqui, a chave roxa aqui. Achei roxa. Calma. Não! Eu morri de queda. Eu não sabia que morria de queda. Não. Não. Eu tô... Meu. Eu morri de queda. Eu não sabia que morria de queda. Ai, pegaram a chave. Não acredito. Eu não acredito nisso. Olha eu aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu não sabia que morria de queda, galera. Que tristeza. Nossa, mano. Eu, tipo assim... Eu peguei e me joguei na intenção de, tipo assim... Vou pegar um atalho aqui. Mas eu não sabia que morria de queda. Eu nunca... Nossa, mano. Que tristeza. Eu tô muito triste. Muito triste. Mas a galera conseguiu fugir. Conseguiu fugir. Eu achei a chave roxa ali no final e acabou dando isso aí. Mas a galera conseguiu fugir. Ó. Quem tava com nós? Blank Car, Coelhinha, GoodBlack, Mimar e Moondreams. E o JVNQBR20. Então, galera. Muito obrigado pra quem participou. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça. Deixa seu feedback nos comentários. Se vocês quiserem mais, só deixar nos comentários que eu trago mais com os inscritos. Beleza? Na descrição tem minhas redes sociais. O link do meu Discord. O link do meu segundo canal. E o link da minha live pra quem quiser me acompanhar. Beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Erg. Falou. E o próximo. E o próximo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.